Saudações, guerreiros, tudo certo? Sou o professor Joia, professor formador de biologia aqui do Prevup, e no vídeo de hoje, pessoal, venho conversar com vocês sobre o chamado ciclos biogeoquímicos, tá? Como o tema está falando, pessoal, são ciclos, então você já está tendo a ideia aí de um ciclo que está ocorrendo na natureza, tá? E ele se chama, pessoal, ciclo biogeoquímico. Então, o que você tem que entender com essa palavra, pessoal? Você tem que entender que ele é um ciclo químico, porque eu tenho algum composto químico que está fazendo parte desse ciclo aí na natureza. E ele é biogeo, pessoal, né? A palavra é biogeoquímico. Ele tem esse biogeo, pessoal, porque uma parte do ciclo, o composto está presente nos seres vivos, e outra parte do ciclo está presente no ambiente natural. Então, pessoal, é por isso que se chama ciclo biogeoquímico, porque o composto, pessoal, fica nesse ciclo entre a vida e o ambiente natural. Entre a vida e o ambiente natural. Para você aprender esses ciclos, pessoal, é interessante que você perceba quais são os processos que fazem com que esse composto saia do ambiente e vá para a vida, e também quais os processos que tiram esse composto da vida e fazem com que ele retorne para o ambiente. Então, é interessante, pessoal, que quando vocês forem estudar esses ciclos, vocês percebam quais são os processos que a vida faz para pegar esses nutrientes para eles e também para liberar esses nutrientes na natureza. Aí, pessoal, vocês estão percebendo que tem um exemplo aí do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, né? Então, você nota, acompanhando essas setas aí, você percebe que, em um momento, o nitrogênio está saindo da natureza, né? Está sendo liberado aí, né? Esse nitrogênio na forma de gás, né? Em algum momento, pessoal, esse nitrogênio está sendo incorporado nos seres vivos, né? Para produzir a amônia, para produzir os nitrides, para produzir os nutrientes do solo. Então, pessoal, na dica de hoje, eu queria trazer para vocês essa característica dos ciclos biogeoquímicos. Não esqueçam, vocês procurem, pessoal, perceber quais são os processos que pegam o composto e colocam no ambiente e quais os processos que pegam esse composto no ambiente e colocam para a vida. Lembrando, pessoal, que é por isso que se chamam ciclos biogeoquímicos. Nós temos o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono e, principalmente, pessoal, o ciclo da água. Valeu, pessoal!